A vida tem tristeza Temores e aflição E nossos sonhos Parecem vós Se estamos tão cansados Querendo desistir O nosso mestre Assim nos diz Vem a mim Com eterno amor Te amei Vem a mim Com paciência Esperei Minha vida Dei E me entreguei Sofri a cruz Por ti Volta já Para o lar Que hoje vem a mim Lutar Lutar Até cansar Parece ser assim Quando vivemos Sem ver o fim Mas ao sentirmos A firmeza Da mal que nos conduz Não, não temeremos Nós temos Nós temos Jesus Minha vida Dei E me entreguei Sofri a cruz A cruz por ti Volta já Para o lar E hoje Vem a mim Vem a mim Vem a mim Com paciência esperei Minha vida dei E me entreguei Sofri a cruz por ti Volta já para o lar E hoje venha a mim Volta já para o lar E hoje venha a mim Vem 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 Vem